Depois que o Haluca e a ex-namorada do tio Jin, Karol, se juntaram para fazer um exposed, acusando o Jin de ter sido uma pessoa abusiva e violenta com Karol, e afirmando que Digo sabia de tudo e mesmo assim, manteve a amizade com ele, Digo postou um vídeo intitulado Haluca quer atenção, kkkkk, em que respondeu a essa acusação afirmando que não sabia do que o tio Jin supostamente havia feito com a ex-namorada, e ao mesmo tempo ironizando o fato de Haluca ter dado um jeito de envolvê-lo nessa história novamente e reviver toda a treta do passado. Confira o trecho. A situação que eles tentam fazer é, pô, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara fez tal coisa absurda, e aí no final do vídeo finaliza com, pô, o Digo não viu problema nenhum nisso, o Digo sabia da situação toda, e ainda assim, continuou amigo do cara. Só que não é essa a parada, vamos botar o áudio aqui. Pra você ficar tão pilhado assim, mas velho, eu não me incomodo nem um pouco de continuar mantendo contato contigo, sinceramente, eu não ligo. O áudio começa assim, e aí você pensa, ok, o áudio começa assim, mas não, não começa assim, o áudio começa com essa frase. Fala aí, Gui, mano, não sei o que rolou pra você ficar tão pilhado assim, mas velho, eu não me incomodo nem um pouco de continuar, mas eu literalmente falo que não sei o que rolou, porque eu não sei tudo que acontece na vida do cara, eu não fazia ideia desse lance do relacionamento dele, não tinha como eu saber, ele não falou comigo, porém no vídeo do Raluca dá a entender que eu sabia de tudo, e ainda assim, deixava passar, porque não, pô, tá tudo bem. É muito engraçado como o começo do áudio, em que dá o contexto de que, beleza, eu não sabia. Foi simplesmente retirado pra fazer sentido a afirmação de que não, eu sabia de tudo, e ainda assim, veja bem, continuei a amizade, nossa, como eu sou um mer... Cinco da manhã ele me manda essa mensagem gigante, falando que sabe que fez merda, e aí a minha reação a isso é simplesmente... Fala aí, Gui, mano, não sei o que rolou pra você ficar tão pilhado assim. Por que a informação chegou do nada e eu vou saber o que aconteceu? A questão é, existia uma situação de uma outra youtuber, algo que aconteceu há quatro anos atrás, acho que um período que eu nem conversava com o Gui, e essa informação chegou a mim por ele, ele chegou pra mim, me avisou, cara, há uns anos atrás eu fiz isso, 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 mas tá tranquilo, eu já resolvi, eu já conversei com a pessoa, me desculpei, tanto que isso nunca chegou a virar público. Até a situação da treta do Raul começar e ser ameaçado, dessa informação vazar, o que prejudicaria não só alguém, mas a outra, a pessoa que foi exposta. Então, nossa, é até difícil comentar sobre isso, mas não foi algo que alguém me avisou sobre isso ter acontecido, e eu ainda assim cheguei pro cara e falei, não, tá de boa, ele mesmo se dispôs a me explicar o que aconteceu. Disse que tinha resolvido, disse que tinha se arrependido sobre isso. E eu dei volta de confiança, tô errado, tô errado em tentar acreditar em alguém que era meu amigo. Ah, Luca, agora você, agora você me destruiu. Enfim, e aí o áudio fica nisso. Não fica pensando nada, que, ah, eu tô bolado, ou alguma coisa de gênero, muito pelo contrário, mano, de toda essa bagunça que rolou, você deve até efeito. Um dos ônibus que se manteve íntegro até o final. Qualquer coisa, manda mensagem, eu vou estar sempre aberto aqui. Abração, Gui, que tudo dê certo pra ti. Acho muito engraçado o homem que esbanja tanta virtude, que fala tanto sobre os erros dos outros, ter esse tipo de atitude. E olhem só, essa pessoa sim, chegou até o Digo pra conversar. A vítima, no caso. Conversei com ela ontem, aliás. Porque é bom mencionar também que tá tudo bem. Se resolveu qualquer conflito que aquele áudio poderia ter tido e tá tudo certo. E ele preferiu passar pano, ele preferiu esquecer essa história. Não que ele defesse fazer alguma coisa, ele não tem o poder de fazer nada. Mas continuar amigo de um cara que fez isso e dizer... Caralho, ele tá falando como se o bagulho tivesse acabado de acontecer. E eu falo, não, se dane, porra, tá suave, porra, essa, mano, era uma situação irresolvida. O medo, o medo era, tipo, disso vazar. O medo era disso se tornar público. Justamente o que o Raul acabou de fazer, que, tipo, que porra é essa? Que isso não tem importância pra você. Então quer dizer que o ódio, ele realmente é seletivo. Que porra é essa? A garota tá literalmente vazando o acontecimento que ninguém sabe. E o culpado sou eu. É só isso. É tão ridícula a insinuação de que eu sabia das coisas e ainda assim mantive amizade com ele. Cara, como é que eu vou saber a relação que ele tinha com o namorado? Ele não me contava tudo. Eu não sou irmão do cara, tá maluco. Chega a ser ridículo me mencionarem nesse vídeo, sendo que é uma situação séria. Eu não entendo essa obsessão que você tem comigo. Me esquece, cara. Botou um único áudio de WhatsApp meu e tá tentando utilizar isso como... Nossa, veja como esse cara não presta. Porra, sério. Já se passou um ano. Muda a página. Faz algo que preste. Porra, fica fazendo um vídeo de uma hora pra no final botar alguma coisa. Por que que meu nome tá nesse vídeo? O que que muda eu ter sido citado ou não? Não consegue me tirar da cabeça. A luca tá precisando de ajuda. Quer atenção? Quer atenção? Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos, em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mas isso também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código 30 e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. Enquanto isso... O republicano Donald Trump foi eleito pela segunda vez presidente dos Estados Unidos, derrotando a atual vice-presidente democrata Kamala Harris. E Felipe Neto, um dos youtubers que mais apoia a esquerda, ainda não se pronunciou. Apesar de sabermos que ele não deve estar nada feliz com essa vitória, já que Trump é um grande símbolo da direita e apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais brasileiras. Recentemente, o youtuber fez alguns posts declarando sua torcida para Kamala, um deles dizendo... Imagina o Trump perder a eleição para uma mulher negra, filha de um jamaicano com uma indiana. Kamala Harris é a melhor opção para os Estados Unidos. Mesmo o Partido Democrata sendo o esgoto que é. O post mais recente de Felipe no Twitter é de um vídeo dele anunciando a venda de seu livro em uma livraria em Portugal. Aparentemente, evitando falar sobre o assunto, mas os internautas aproveitaram para provocá-lo, dizendo que ele está quietinho. Tá quietinho, hein? A pessoa sempre tem opinião pra tudo e hoje ainda não se pronunciou. Interessante. Dólar subindo e ele quietinho. Onde está o bosta Neto nessas horas que o dólar está altíssimo? Dólar 6,19 e você calado. Cadê aquele Felipe Neto que ia criticar o Lula mesmo quando ele tivesse errado? Vendido do caralho. Que bom que sua fanbase é constituída por meia dúzia de mulher de cabelo pintado. Já Cauê Moura, outro youtuber que apoia a esquerda, fez uma live hoje no seu canal Dessa Letra Show, lamentando a vitória de Trump, chamando o futuro de apocalipse e denunciando Elon Musk por uma suposta compra de votos. Olha só. A capivara do dono de Trump, condenado por falsificação, 11 processos de cheque sem fundo, acusado de pagar 660 mil dólares pelo silêncio de uma atriz pornô, tentativa de golpe que ele apoiou na TV, em tempo real ele apoiou e falando vai lá, vai lá sim, vai lá mesmo. Ele fez mais do que o Bolsonaro no momento do golpe. Três casamentos, né? Isso aí também não é problema nenhum, isso não é ficha corrida, mas para o conservador, para o conservador. Três casamentos e diversas amantes. Esse é o homem que acaba de se tornar eleito o presidente da maior potência bélica do planeta Terra. Muito doido, né? Você imaginar que o cara fez o bagulho do golpe lá do Capitólio e conseguiu se reeleger, mano. Aliás, teve uma repórter que falou para o ICL algo nas linhas de... Para a gente, principalmente para o legislativo brasileiro prestar atenção, que quando você tem candidatos que atacam a democracia da maneira como atacam e não são punidos... Isso aí que acontece. Esse é o tipo de futuro que a gente pode esperar, tá bom? O Trump, inclusive, agradeceu ao Elon Musk no seu discurso já, porque é isso, isso daí também... Influenciou de alguma forma, né? Influencia pra caralho. Foi uma campanha massiva feita no Twitter também e tudo mais. Muitas celebridades arrombadas estiveram lá, incluindo o Joe Rogan, os irmãos Jake Paul, Logan Paul. Tinha toda uma galera aí fazendo campanha para Donald Trump, que é isso aí, né, mano? O Trump já falou que ele vai colocar como ministro da saúde um cara que é antivax, por exemplo. Olha lá. Ele tava sugerindo, né, a proibição de algumas vacinas lá e tudo. Ele vai proibir algumas vacinas, não é tipo assim, ah, quem quiser toma. Não, não, vai proibir algumas vacinas. É isso aí, mano. É... É assim que... É importante também que o Trump é negacionista de aquecimento global. Com certeza. Ele falou isso em entrevista recente, assim, tipo... Eles falavam que era aquecimento global. Falavam que, ah, ele tornou aquecimento global. Agora já provou que tô errado, né, porque tá esfriando. Ele falou literalmente isso, tá ligado? Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.